Olá pessoal, daqui sou eu próprio Edgar Silva Correia, mais conhecido por Badocha. Como estão a ver, aqui é o meu home studio, onde eu faço as minhas músicas, onde eu produzo vários artistas. A Yasmin também passa por aqui, como passam outros artistas. Tudo começou numa pequena brincadeira, fui comprando as minhas coisinhas, material do chinês, como se diz, mas foi assim que eu fui aplicando e apanhando o gosto pela produção. Tenho que agradecer por isto tudo, se hoje isto está aqui, não, o que está agora mais do que tive foi graças ao Chico Barata, que foi pagando, não havia condições, então ele chegou-se à frente, eu fui comprando o meu materialzinho e hoje em dia posso dizer que tenho um bom equipamento em casa. Com este material todo, saiu daqui muitos hits, como por exemplo, um dos meus primeiros sembas que fiz, que passou pelas pistas de dança, que foi o Maracujá, que tocou, tocou, tocou muito, depois veio o Monhé, que foi outro semba, depois já veio o Façambô vibrar, já é uma terrachinha e por aí fora. Produzi o meu álbum Minhas Raízes, que foi o meu primeiro álbum, não foi neste estúdio, foi noutro, mas foi dentro de casa, para perceberem melhor, porque hoje em dia para produzir, graças a Deus, a tecnologia nos facilita mais, então para produzir em casa já dá para fazer uma boa coisa e depois levar para fora só para mixar e masterizar. Porquê? Porque o nosso ouvido fica saturado de ouvir a mesma música, então é por isso que a gente leva para fora a maquete, a maquete, a música, e para quê? Para o engenheiro de som mixar, a maneira dele, a gente só dá aquela opiniãozinha, olha, aqui põe mais alto, olha, aumenta mais este, depois deixamos o resto com ele, eu mixa, masteriza e também faz o resto e a afinação de voz. Mas tudo, tudo é feito em estúdio. Controla, foi o meu grande hit, também foi produzido em casa, no estúdio, não neste como já tinha dito, noutra casa onde morava. Foi um tema que girou muito, 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 graças a Deus. O meu segundo álbum, Memórias, foi feito já aqui, a maioria, a grande parte, onde pude contar com grandes músicos, como o Juvenal, dos Tabanca Jazz, que é o baixista, Cal Paris, baterista, TNMC, guitarrista, Calu, JP, Guitos, a banda toda, já deu para vir tocar aqui e graças a Deus posso dizer que aqui consigo gravar uma banda já. Como faço também captação de voz, tudo sai por aqui, como eu disse, depois vai para o estúdio e leva à limpeza geral. Aqui é onde eu faço a minha captação de voz, onde gravo os grandes hits, onde muitos já passaram por este microfone e vão continuar a passar. Dá um cheirinho. Bebe, eu gosto do teu jeito de agarrar, tens o poder de me fazer alucinar, tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar, não sei como podes duvidar, não sei não, tu sabes que eu gosto do teu jeito, para mim tudo é perfeito. Então, baby, vai, não tenha medo, me agarra, toque em mim, me aperta, me amassa, assim não dá à toa a gostar. Não só como controla, mas também como me toca, está a me esperar, moremore, hoje sou tu eu, por aí fora. O meu primeiro programa que eu comecei a produzir chama-se Frutilups, na altura era o 5, e isso estou a falar em 2006, 2007. Na altura tinha um portátilzinho, um Toshiba muito antigo, o rato, digamos, era no meio do computador, mas ali já criava as minhas ideias. Eu tinha a noção que ainda não era grande coisa, mas já ficava feliz com aquilo que fazia. E daí fui desenvolvendo, conheci vários músicos, eles tinham estúdios, aí depois, sim, passei para um grande programa, um grande programa chamado Cubase, este, digamos, este já é o último, mas comecei no Cubase 5 durante muitos anos, muitos anos, e daí desenvolvi e fui captando, fui vendo, YouTube, internet, pesquisar, saquei muitos VSTs, depois estudo os VSTs, vejo os sons que tem, se gosto, não gosto, elimino, deixo, crio e por aí fora. E assim foi, e hoje sou fiel ao Cubase. Sigam o DNA Kizomba, porque isto é um grande trabalho, mostro os talentos, mostro os músicos, vai atrás e gosta daquilo que faz. Portanto, quero agradecer ao Carlos Pedro, que continua assim, com boa motivação, atrás dos músicos, à procura da cultura, porque hoje em dia isso é raro. Eu juro quando estou perdendo e eu fico com calor, e quando me perdi para dançar eu digo por favor, e com calma tem paciência, eu não sei dançar, oh minha flor, e eu juro, juro, assim vai me matar, não. Eu já não sei o que fazer, quando te aproximas eu começo-me a ferver, e quando me tocas minha vontade é te aborder, só que tens o toque que me faz enlouquecer, e eu começo a transpirar, e o teu toque é te louvar. Tu me arrepias, tu me matas, tu me matas, tu me matas, oh amor, é, moré, moré, está cá, moré, isto vai, isto aqui vai dar pro meu amor, é, com favor, é, isto é, isto é que causa. Eu adoraria, glória, meu Deus, glória, só você, só você sabe o meu segredo, só você sabe o meu ponto fraco, use a bolsa dele.